Investidores do Reino Começando mais um investidor do reino, desta vez temos Alfa Alimentos, que é de Turvo, Santa Catarina e a região, eles atendem a Alfa Alimentos. Temos aqui a presença virtual da Viviane Manfredini para compartilhar conosco um pouquinho nesta noite. Boa noite Viviane, tudo certo? Boa noite, boa noite irmãos, boa noite ouvintes, tudo certo, graças a Deus. Boa noite, Viviane. Isso aí Viviane, a gente quer conhecer um pouco então da Alfa Alimentos, então eu queria que tu contasse aí pra gente em alguns minutos como é que funciona a Alfa Alimentos, onde que atende, o que que oferece, se tem alguma rede social. Então irmãos, a Alfa Alimentos, ela atende toda a região aqui de Turvo, né, mas mais precisamente a cidade de Turvo. Nós começamos assim com poucos produtos, né, congelados. O meu marido é o cozinheiro, né, ele sempre gostou muito de cozinhar. E nós sentimos assim a necessidade de oferecer algum alimento que fosse mais natural e que pudéssemos oferecer pra pessoas que estão sem condições de cozinhar, né. Mais assim no início foi pra oferecer pra pessoas com mais idade, que são sozinhas, que precisam de... tanto que o lema do negócio é cuidado e carinho, né. Foi assim uma determinação que o Espírito Santo já nos deu desde o início, que teria que ser alguma coisa que mostrasse todo o cuidado, todo o carinho que Deus tem pra cada um de nós. Então nós começamos assim com os escondidinhos, né, e depois assim entrou alguma coisa de quiche, mas aí o meu marido, assim, ele teve um pouco de dificuldade pra... porque ele leva mais tempo, né. Aí entrou o frio e a gente começou a fazer os caldinhos, as sopinhas. E foi assim o que saiu com maior quantidade, né. O que são quiches? Os quiches? Isso. É uma massinha, uma massinha preparada, é chamada assim a massinha podre que se diz, né, é uma receita diferente. E ela tem um recheio de palmito, de frango, eram os que a gente oferecia. São pequenininhos, né, assim, menorzinhos que dá pra uma refeição, pra uma pessoa no máximo, né. Um lanchinho. Sim. Que legal. Mas assim, o forte mesmo acabou ficando, né, não era essa a nossa intenção, mas uma visita que nós fizemos pra um irmão, né, um irmão aqui da cidade de Torres. Isso, eu tava pensando hoje, vai fazer um ano, porque nós fomos fazer um... nós fomos almoçar na cidade de Torres pra comemorar meus 29 anos de casados. E esses irmãos, a gente já tava tendo contato com eles, e eles disseram, ah, a gente vai almoçar com vocês. Então tá, então nós fomos almoçar em Torres. E saindo desse almoço, eles nos convidaram pra ir na casa deles. E antes de ir na casa, nós passamos na loja deles. E era a loja de açaí. E a minha filha assim, mãe, ai, eu vou ter que experimentar esse açaí aqui, porque ela sempre foi muito louca por açaí. E o meu marido e eu, a gente, nós íamos aos lugares, né, e a gente partia sempre pro sorvete, né. Porque açaí pra nós não tinha sabor nenhum, a gente tinha até pena dela, porque ela não podia tomar sorvete. E ali, né, e ali eles nos ofereceram o açaí que eles vendem, né. E nós nos apaixonamos pelo produto. É, muito bom, eu gosto bastante também. Isso, então até tu já sabe que marca que é. É. Porque eu já vou fazer o comercial aqui, porque essa marca é a melhor que tem, né. É verdade. Daí o meu marido gostou e ele disse, ah, eu já vou levar uns potes pra casa e tá, vamos ver assim. Vamos levar pra sua irmã, vamos levar pra nossa filha. E a gente trouxe. E nós oferecemos e eles gostaram. Daí surgiu a ideia, né, esse irmão incentivou bastante pra que nós pegássemos deles e trouxesse pra cá. E foi. Foi indo assim, né, oferecendo pros vizinhos, pra amigos, né, pros familiares. E daí o meu marido começou a colocar no mercadinho que tem aqui perto de casa. E assim foi indo. E esse irmão de lá sempre nos incentivando muito a sermos distribuidores, né. Legal, Viviane. Ele nos apoiou muito. Isso faz quanto... E... Oi? Pode cantar. Ah, há quanto tempo, Viviane, que vocês estão nesse projeto? Então, nós começamos em dezembro do ano passado, assim. Legal. Janeiro, fevereiro, mas com o açaí, né. Sim. Então, hoje vocês oferecem as sopas do escondidinho, os quiches, também o açaí, sempre pra... Isso. Tem algum horário específico de venda? É somente pro almoço? Outro, vocês têm também outros tipos de atendimento? Não, a gente oferece congelado, né. Daí a pessoa leva e, né... Quando ela quiser, ela pode... Armazena, isso. Interessante. É. Nós temos encomendinhos. Opa, pode falar. É, o alimento, todo o processo é tudo vocês que fazem. Isso. Hum, bacana. Realmente uma ideia mais... Caseira. Natural, né. Caseira. Bem caseira. Bem caseira mesmo. Isso aí, pessoal de turva e região, fique atento isso aí, né. Isso. E isso é algo, assim, que muitas pessoas procuram, né, assim, trouxe esse assunto de que... Vocês não têm um tempo de parar pra fazer algo no horário do meio-dia devido ao trabalho, o secular ou qualquer outra atividade que tome esse tempo. E eu creio, assim, que é uma abertura que Deus deu pra vocês terem contato com outras pessoas que ainda não conhecem o Senhor. É assim, Viane, que vocês têm tido? Com certeza, Vitória. Com certeza. Até porque, assim, ó... Agora, meu marido, ele, depois de muita oração e desse irmão, assim, incentivar, né, que nós assumíssemos a distribuição do açaí. E por coincidência, né, o meu marido, coincidência, uma cristocidência, o meu marido, ele é presbítero aqui da região, né. E a região que ele assumiu é a região que ele assumiu o presbitério, né. Então, nós sabemos que todo lugar aonde ele visita e todo produto que é deixado, ele é consagrado ao Senhor, né. Até a minha filha mais nova, ela brinca, assim, ó, cada vez que meu marido fecha um negócio, ou que a gente deixa um... que seja uma caixa de 10 litros, uma caixa de 5 litros, um pote de 200 ml, ela já brinca, assim, mãe, já é um investidor do reino. Cada um que compra, né, cada um que adquire, ele é consagrado, né, ao Senhor. E isso é uma coisa que a gente tem muito cuidado, né, pra que toda carga que sai, né, toda carga que entra, porque funciona aqui na minha casa mesmo, né, a gente colocou os... tem freezer espalhado por tudo, né. E, então, tudo que a gente recebe, tudo que sai daqui é consagrado ao Senhor, né. É bacana. É diferencial. Eu ia te perguntar também, Viane, como é que eu faço pro contato? Eu quero comprar, quero experimentar, a gente combina, eu vou na casa mesmo, é entrega, como é que funciona esse contato? A maioria das vezes nós entregamos, né, através do Instagram, né, o WhatsApp, tem os contatos, né, o Instagram, que a minha filha também cuida, né, tá sempre colocando as novidades ali, e é assim, daí quando foi pra nós assumirmos a distribuição, a gente ficou com um pouco de receio, né, porque, na verdade, era pra gente pegar uma região maior, e o Senhor providenciou todas as coisas, ele colocou um irmão também da igreja, né, que assumiu uma parte da distribuição. Então, assim, ó, o mais, eu digo assim, o mais delicado e o mais bonito de tudo isso é que a gente vê que o Senhor, ele tá providenciando as coisas, porque é um trabalho em conjunto com os irmãos, né, um auxiliando o outro, né, nós fazemos também feiras, nós participamos de três feiras, que faz o açaí montadinho, né, em camadas, nós aprendemos com esses irmãos que vieram aqui conosco, é, e teve um mês de julho, né, que teve uma festa aqui de turvo, e a gente não vai vender nada, porque era um dia muito frio, e esse irmão dizia, não, irmã, tu vai ver que o pessoal vai vir de casacão no inverno, eles não querem adquirir, e na verdade foi, a gente viu assim, a mão do Senhor, né, tocando todas as coisas, trazendo as pessoas, e foi assim, uma bênção, né, foram dois dias, depois nós tivemos mais uma outra feira aqui, que foi uma festa, né, que teve aqui no turvo, uma festa maior ainda, fomos, fizemos uma em Criciúma, né, então, tudo assim, é, é um cuidado mesmo que o Senhor tem, por isso que o investimento do reino, né, depois que a gente entrou, assim, que a gente viu, que a gente aceitou, a gente viu que o Senhor cuidou ainda muito mais do que, do que antes. E Viviane, o que significa ser um investidor do reino? O que significa é alcançar, alcançar muitas pessoas, muitas almas para o Senhor, né, nós vimos assim, que as cidades que a gente vai, como eu falei antes, a região ali, que meu marido ficou responsável, né, a gente ora em toda cidade que a gente vai, até o meu marido já comentou outro dia no podcast, nós saímos um dia para fazer venda, nós não vendemos nada, mas nós alcançamos uma região de uma cidade ali que a gente sentiu, assim, a mão do Senhor nos levando para que nós fôssemos um lugar lá para orar, e foi naquele dia, né, só de oração. E no outro dia o Senhor abriu portas para vendas, né. Que legal. Eu tava dando uma olhada aqui no Instagram, né, muito bacana, já tô seguindo agora aqui a página do Alfa Alimentos. Aí tá bem bacana ali, mostra o açaí também, né, quem quer dar uma olhada, e também eu vi que tem ali os lugares, né, onde é distribuído também, então tu pode dar uma passada ali, né, vai que tenha na tua cidade, aí tu já pode aproveitar, né, muito bacana para todo mundo seguir. Alfa Alimentos, fica aí para você pesquisar no Instagram, a gente vai deixar agora um minutinho para Viviane deixar o clássico incentivo para todos que ouvem e desejam se tornar um investidor, ainda não deram este passo, deixar esses 60 segundos aí, Viviane. O incentivo é assim, ó, primeira coisa, a gente não pode pensar no financeiro, primeiro é o cuidado que nós temos que ter com as coisas do Senhor, né, olhar as coisas lá do alto em primeiro lugar, né, e as outras coisas ele cuida. Todos os dias, todos os dias nós temos uma batalha, né, uma batalha diária, mas tudo isso é para o crescimento, para que nós possamos alcançar muito mais rápido a nossa santificação, né, irmãos, que é esse o nosso objetivo enquanto estivermos por aqui. Amém? Certo, Viviane, muito obrigado aí pela entrevista, abraço aí para o Alex aí, o cozinheiro da Alfa Alimentos, bacana, abraço para toda a família aí, né, que está envolvida, é isso aí, até uma próxima. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Alfa Alimentos, Turvo, Santa Catarina e região, você pega o contato aí que está passando na tela, área 489-9690-2828. Vai direto no Instagram, Alfa Alimentos, pega com detalhes, eles também vendem um açaí, né, e como ela falou, açaí sempre é bem-vindo, inverno, verão, né, é bom demais. Isso aí, gente, quer ajudar o Novas, quer se tornar um investidor, né, patrocinador aí da Rádio Menorá, você pode entrar em contato com o número da TV Menorá, né, lá eles explicam certinho as modalidades, os investimentos, tem três aí, que é o banner, tem rádio, tem TV, bastante coisa, né. É só entrar em contato, estou com o número aqui, área 11-99-5310-7077. Tá, até lá, professora. É só entrar e tirar as dúvidas. Investidores do Reino